Estamos de volta com o programa da comunidade. Neste mês, Sazon vai premiar e fazer a alegria da criançada. Sabe o que está esperando pelo seu filho no final do mês de outubro? Um super carro elétrico. E para concorrer é fácil. Basta enviar uma foto criativa com o seu prato feito com o Sazon. Faz aquele prato predileto do seu filhote. Pode usar um dos 11 sabores de Sazon e faz a foto com o sachezinho de Sazon. Olha só aqui, Sazon Alecrim, que fica uma delícia com o porco, frango e até com carne, viu? A foto mais criativa vai ganhar no fim do mês um super carro elétrico. E tem mais, toda semana a gente ainda vai premiar você e a sua foto mais criativa com uma cesta cheia de itens da Genomoto, como essa que você está vendo aqui. Então fica ligado, hein? Manda as fotos durante toda a semana, que toda semana tem premiação. E no fim do mês, um super carro elétrico para o seu filhote. Sazon pode variar, pode repetir. 11 horas e 47 minutos e além de variar e repetir, é claro que a gente tem ganhador da semana. Só está a foto dela aí que ela ganhou, mas ainda não sabe porque nós ligamos, tentamos entrar em contato, mas estava desligado o telefone. Você que fez esse guisado de carne com o Sazon Carne, porque eu estou vendo o Sazon Carne aí em suas mãos, entre em contato conosco porque você não atendeu a nossa ligação. Então pode mandar um WhatsApp para a gente, no nosso WhatsApp mesmo, dizer Ei, eu ganhei, eu quero ir buscar. E vem segunda-feira buscar a tua cesta, porque segunda-feira é feriado, mas tem agora e eu estarei aqui. São 11 horas e 47 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, como eu disse para você, a gente fala de flores, mas também fala de espinhos, mas ronda policial no programa da comunidade. A gente vai trazer para você agora destaque de polícia, você que está aí do outro lado acompanhando o programa. São 11 horas e 47 minutos. Você que está aí do outro lado, a gente vai trazer agora informações para você sobre o caso de estupro de Tefé ou é a matéria segunda parte, diretor? Segunda parte. Olha só, gente, são 11 horas e 48 minutos. A gente vai trazer, a gente vai fazer Tefé, é isso? Ontem a gente estava aqui conversando aqui no programa, no nosso grupo aqui do WhatsApp, e a Luísa Maria, nossa correspondente lá de Tefé, estava noticiando um caso que aconteceu lá no município de Tefé, extremamente chocante. Uma menina com problema mental e que foi, que a suspeita é que ela tenha sido estuprada por seis homens. Vocês têm ideia do que é isso? Uma menina deficiente mental foi estuprada por seis homens, seis pessoas doentes, doentes. Seis pessoas doentes. Quem traz o destaque para a gente, os detalhes para a gente aqui na tela do programa é a Luísa Maria. Luísa, é com você. Polícia de Tefé investiga um caso de um estupro coletivo e a vítima é uma adolescente de 16 anos. Seis homens estão envolvidos nesse caso. E a vítima conhecia um dos agressores que é maior de idade. Ela foi encontrada nessa rua. A mãe dela a encontrou com as roupas rasgadas e o corpo totalmente sujo. Estava suja, né? Estava suja, aparentemente sem a roupa de cima, só com a jaqueta e o short. E suja mesmo. Quando nós a chamamos, ela com a ajuda dos vizinhos, né? Como descobrir que ela foi, né? Violentada por esses seis caras. A menina de 16 anos tem deficiência auditiva e mesmo assim conseguiu gritar, chamando a atenção dos pais. Segundo o delegado da Polícia Civil, as informações sobre o caso ainda não podem ser divulgadas. Porém, as investigações estão em andamento. Obrigada, Luísa. Gente, que notícia chocante essa, né? Que notícia chocante. Que pessoas doentes. Que pessoas problemáticas são essas seis pessoas, esses seis homens. Que agora devem pra justiça essa responsabilidade. Devem pra justiça essa responsabilidade e é nessa hora que a gente se questiona aqui. Você que tá aí em casa, tá se perguntando e eu também tô me perguntando. O que leva uma pessoa em sua sã consciência a cometer um ato criminoso como esse? Estupro por si só já é um crime horrendo. Agora, seis homens, um deles maior de idade, ter a coragem de estuprar uma menina que tem problemas mentais é ainda mais horrendo. Ontem nós mostramos aqui no nosso programa da Comunidade, uma primeira parte da reportagem do Danilo Alves, onde ele traz essa história. Como se comportam, quais foram os crimes de estupro que chamou muito a nossa atenção. Todos eles chamam a nossa atenção. Mas que foi noticiado pela imprensa durante todo esse ano de 2016. E a gente deixou a segunda parte dessa matéria pra hoje, que é quando ele conversa com os estupradores e com toda certeza ele pergunta, o que é que passa pela sua cabeça? Por que você faz isso? São questionamentos que a gente vai acompanhar agora junto na reportagem, na segunda parte da reportagem sobre estupro do Danilo Alves, na tela do programa. Vindo parar nesse lugar, todo mundo disse que aqui só existe o mal. Existem as cores da sociedade. Aqui ninguém presta, aqui só existem os monstros. Aqui o que eles querem é respeito. Respeito em qualquer lugar. Pode ser artigo errado, artigo certo, homicídio, mas eles respeitam. No meu caso, é mais complicado aqui. Eu não posso estudar, não posso trabalhar. Onde eu vou? Querem me pegar. Aqui no CDP, são 70 homens que vivem isolados dos outros detentos. Mais da metade deles são suspeitos de terem estuprado crianças e adolescentes. Pela primeira vez, eles decidiram conversar com a imprensa. E você vai conhecer agora o outro lado dessa triste história. Eles não quiseram mostrar o rosto. Têm vergonha por causa da família. E alguns são protegidos por causa da lei. Mesmo assim, decidiram falar. Esses três homens têm uma história em comum. São suspeitos de estuprar menores de idade. O primeiro que conversou com a gente foi o Marcelo de Melo Teixeira. Ele abusou sexualmente de três familiares. Entre eles, a enteada, de 10 anos. No dia que eu fui preso, foi o pior dia da minha vida e o pior dia da minha mãe. Eu bati na porta, ela sempre abria com aquele sorriso maravilhoso que eu amo eternamente. E quando ela abriu a porta e ela me viu agimado, a primeira coisa que eu falei pra ela é que eu tinha acabado com a minha vida. Eu era ciente de tudo o que tinha acontecido. Hoje, ele diz que se arrepende de tudo. Lá eu não tinha adaptação lá fora. Eu sempre fui muito da lei do eu. Eu quero, eu faço, eu posso. Outro caso é o de Francisco Alessandro Teixeira Marinho, também de 26 anos. Ele foi preso depois que assaltou e estuprou uma adolescente de 17 anos no centro da capital. Ele nega tudo. Não fiz, eu não estrupei ninguém, entendeu? Assaltar, assaltei, mas estrupar, não estrupei ninguém, não. Mas quando a gente pergunta mais detalhes do que aconteceu, ele não soube responder. É com respeito, é o cara ver uma pessoa assim passando, assim, fazer essas coisas aí, entendeu? A única coisa que ele quer é voltar ao convívio da família. Tem medo de morrer na cadeia. Todo mundo tem. Todo mundo tem medo de morrer. Quem vive no pavilhão 2 da cadeia é considerado o artigo errado. Nenhum pode descer ao pavilhão principal. Principalmente ele. Renato Reis Fragata, de 32 anos, foi condenado a 28 anos e 8 meses de prisão. Segundo a polícia, o feiticeiro de Parintins atraía as menores para rituais de magia negra que chegavam a envolver bebidas feitas com sangue de animais. 68 meninas com idades entre 13 e 17 anos. Maluquice. Maluquice mesmo. Fazia sem pensar. Renato contou que não teve nenhum trauma na infância e não se considera louco. E o pior, disse que seus atos não foram crimes. Juntos eu não fosse, eu peço desculpamento muito a elas, entendeu? Alguns até visitam a psicóloga da unidade prisional. Ela conhece a personalidade de cada um. Mas a pergunta é, será possível definir o perfil de um estuprador? Geralmente eles têm transtorno de personalidade antissocial. Então, são diagnosticados com esse tipo de transtorno. São pessoas inseguras, né? São pessoas que se sentem incapazes de conquistar uma mulher. A psicóloga também disse que a maioria dos criminosos é próxima das vítimas. Sente prazer por conta disso. Nem sempre pelo ato do sexo. Mas pela dificuldade de chegar com a vítima. Amanhã você vai saber, é possível recuperar um estuprador? Além de entender por que alguns suspeitos não ficam presos? Esses três já foram condenados. E só querem paz e perdão. Eu quero saber a resposta a essa pergunta. Quem ouve aqui o programa da comunidade, a gente sempre comenta aqui. Eu sou muito favorável aos direitos humanos porque eu tenho uma formação que exige que a gente se comporte dessa forma. E a minha opinião pessoal realmente é essa. Não só por causa da minha formação acadêmica, mas porque eu acho que você sendo agressivo e você agindo com agressividade, você está se nivelando por baixo. E você não se torna uma pessoa melhor do que ninguém. Então eu sempre penso que você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, já me ouviu várias vezes eu dizendo que nenhum ladrão tem que ser morto a chutes e a capacetadas, como nós já vimos aqui no programa da comunidade. Ninguém que comete um roubo ou um furto tem que fazer isso. E aí vai todo mundo no WhatsApp gritar nesse momento, e o Josemar está lá com o WhatsApp ligado, online, e eu vou dizer que o estuprador também não tem que morrer. Ele não tem que ser morto. Até porque aqui no Brasil não existe pena de morte. E eu já me posicionei com relação à pena de prisão perpétua. Porque a gente vai saber na reportagem do Danilo Alves e do Gato Júnior, amanhã, a resposta para a pergunta que ele deixou no ar. Será que esses estupradores têm solução? Será que eles têm solução? Nós vamos ouvir essa resposta amanhã. E muitos dos profissionais envolvidos nesse lido diário com essas pessoas suspeitas, esses criminosos que já têm condenação, né, e já estão respondendo a sentenças exaradas pelo juiz, se afinal de contas eles têm recuperação ou não têm. Eu entendo, e isso eu entendo, claro, com o meu posicionamento enquanto acadêmica, né, enquanto jurista, de que eu acho, sim, que o envolvido em crimes dessa natureza, às vezes, não tem solução nessa vida. Apesar de eu acreditar. A não ser que ele queira muito. Apesar, se ele quiser, ele muda. Se ele quiser, ele muda. Se realmente a família tiver essa participação na vida dele, como nós ouvimos aqui, a saudade da mãe, que a mãe sempre recebia com sorriso e agora está nessa decepção toda, se ele escolher mudar, ele escolhe, ele pode mudar. E é isso que tem que se questionar. E a pergunta que eu deixo no ar. Será que antes dele cometer um crime como esse, ele não para um minuto para racionalizar a ação dele, para pensar essa ação? Quando a gente vê homens assim como esse aí, esse lá de Parintins, de 60, que estuprou 68 meninas, ainda acha que fez por maluquice, ele não estava sob efeito de droga. Quem está sob efeito de droga, tira droga, as pessoas conseguem se recuperar e conseguem levar uma vida normal. Mas quem não está sob efeito de droga e faz isso, consciente do que está fazendo. A gente não sabe como se posicionar nesses momentos, não. Mas eu só digo uma coisa, dizer que tem que matar não é a solução. Matar uma pessoa não é a solução, porque uma vida tem muito valor. E nós já vimos muitas pessoas com erros gritantes e absurdos que conseguiram se recuperar e conseguiram fazer alguma coisa boa da vida delas. Então a gente não pode tirar essa chance de ninguém. Nós não podemos tirar essa oportunidade de ninguém. Na reportagem de amanhã a gente vai conferir direitinho a resposta a esse questionamento. Ou melhor, de segunda-feira, amanhã é sábado, né? Na reportagem de segunda-feira eu estarei aqui, hoje, no Jornal em Tempo, que vai ao ar em 6 horas e 15 minutos. Mas você que está aí do outro lado vai poder acompanhar essa reportagem aqui no programa da comunidade, na segunda-feira. E a gente vai fazer um aparato geral, um balanço sobre as três matérias muito bem produzidas pelo Danilo Alves e pelo Gato Júnior. E, principalmente, deixa eu dizer uma coisa aqui para duas pessoas. Eu quero dizer para duas pessoas. Primeiro, para aquele que está em casa vendo essa reportagem e já sabe que fez alguma coisa errada, mas ninguém ainda descobriu. Ou que está pensando em fazer. Não faça. Não faça. Procure ajuda se é um adicto, se usa droga, se está louco. Não faça isso. E, segundo, para jovens e adolescentes que foram molestadas e estupradas. Grite, peça socorro. A culpa não é sua. Você não é culpada se tem um doente, uma pessoa com problemas mentais, ou uma pessoa com o adicto, ou porque tem problemas psicológicos, ou porque tem traumas na vida dele, e foi lá e molestou você. Você não tem essa culpa. Então, grite, peça ajuda, corra, busque ajuda e busque socorro. Nenhuma menina, independente da idade que ela tenha, tem que se sentir responsável pela atuação de pessoas que querem usar o corpo dela sem autorização. E lembrando que uma menina de 14 anos, de 13, 14 anos, não tem conhecimento para autorizar. É por isso que é considerada estupro. Então, se você pega alguém que tem 14, eu deixo. Não deixou. Ela não tem consciência para autorizar. Com essas imagens, a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Música 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 Música